Fala galera, Martinária, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Tropa, como vocês podem ver ali no minimapa, né? Dá pra ver até minha base daqui, né, tropa? E olha só, eu acordei com outro vizinho, né, galera? Os caras é realmente corajoso, né, tropa? Eu não sei o que é que eles pensam, mas eles imaginam que vai conseguir ser meu vizinho. E não vai, Pratinovski, não vai conseguir ser vizinho do Alpha. Eu não gosto de vizinho, galera. Por quê? Porque às vezes você tá farmando, você esquece que você tem vizinho ali. E você não sabe se o cara é amigo, é inimigo, né? Aí você tá chegando na base ali com cheio de loot, fazendo saio de cartão, de pô. E do nada o cara vai e te mata, tropa, porque você não tá esperando, né? Então, Pratinovski, se você quer jogar só, tá uma dica pra você, Pratinovski. Ah, bando! Uma dica pra você, Pratinovski, nunca deixa o vizinho, tá? Vai sair pra raidar, a primeira coisa que tem que fazer é raidar seu vizinho. Raidar o vizinho é uma missão. Raidar o vizinho, beleza, então é uma missão cumprida. É assim que funciona, Pratinovski. Dá ali raid logo. Ah, bando! Pratinovski, Pratinovski. Galera, era uma vez a base personal. Cara, não tem nem madeira, galera. Esqueci o tranceu o gabinéls. Ainda vim de cá, porque eu vim voando aqui, né? Já pego, correndo três passos na base dele já. É uma base bem pequenininha, né, galera? Mas não posso deixar crescer, né? Então... É, só uso. Não sei por que eles pegam isso aí. Eu acho que eles pegam, foi até do... Base... Base trap, não. Base boot, né? Vamos ver se não tem mais nada aqui, galera. Beleza. É só isso mesmo. Eu não preciso ir da capa do vídeo também, né, Pratinovski? Ó, tô... Um card chifur. Fé, é o que mais tem nessas bases. Eu não sei o que que esse Pratinovski não tem de querer fazer farm a ferro, meu Deus do céu. Entrou atrasado no servidor, Pratinovski. Não tem o que fazer. Você sempre vai tomar o famoso. Não adianta. Sempre entra no início do servidor, Pratinovski. Tem muita gente que fica ruxando o servidor, galera. Eu não sei qual que é a graça disso, né? A graça do jogo é você entrar no início, ali. Você é trocar aquele PVP de bastão, PVP de cutelo, PVP de facão. Aí, quando você tá com o facão aí, cheio de luz, do nada, você encontra um cara com a SMG, uma desgrama de uma pistola. Você tá correndo na rua ali, pelado. Todo mundo pelado, Tropa. Você quebra um milhão de caixas. Você não acha arma. Você não acha nada. Você só acha cano, mole, engrenagem, essas coisas. Aí, quando do nada, o primeiro cara que você acha, o cara vai quebrar uma caixa. O cara acha uma pistolinha, aquela semi-automática, né? Ou então, uma SMG já te mata ali. Você já fica grilado. Você marca o cara que te raiva e dá o cara. Aí você vai lá, raiva o cara. Fica aquela briga. Caraca, Tropa. Olha isso aqui. E aí, galera, 60 bombole, AKM, QBZ, olha, 10, 20, 30, 40, 40, quase 60 bombole, Tropa. Caraca, galera, eu não tava dando nada por essa base, olha. Tá vendo, galera? O que eu falo pra você, tá vendo? É meu vizinho, ó. Praticamente encostado na minha base aqui, ó. Tava com AKM, QBZ. E aqui, o que mais que tem? SMG? Não, SMG era pra jogar tudo fora. Não tem nada que presta. O ferro não vou levar, não. Ferro e pedra não precisa. Pola também. Opa, tem sufrido aqui, ó. Beleza, já quebrou-se. Acho que vou deixar ele aqui, galera. Vou deixar ele aqui, não vou matar ele, não. Vou matar, não, troca. É, não vou matar, não, galera. Vou deixar ele aí. Vou colocar até a caminha dele aqui, ó. Pronto. Tem uma cama dele aí. Tem uma cama dele, né, galera. Não tem mais coisa aqui. Já tem uma cama dele, né. Tá vendo que eu peguei a dele, deixa eu de alguma mesa dele, que tava jogando com ele, alguma coisa assim. Tá aqui de cima, né. Galera, outra coisa também, tá? Não adianta, galera. Esse, é... Com esse hack aí, do... dentro de barra da fundação. Vai ter mais luz aqui. Nossa Senhora, olha. Caraca, 10k de sufuro. Meu Deus, é muito luxo, galera. Tive que jogar até umas coisas fora ali. Vamos quebrar esse aqui, galera. Vou deixar ele só flutuando aí mesmo. Não é que ele... Logar e já vai logar no chão, né. Ele arriscou seu meu vizinho, né, troca. Merecia muito, né, uma... Umas férias aí na praia, né, troca. Mas a praia é ultimamente desse servidor que tá muito cheio, galera. Tá muito cheio. Tem muito pratinho já na praia, tirando férias. E tem uns que ainda não acabou as férias deles. Estão lá curtindo ainda. Então vamos... Vamos deixar isso daí aí mesmo, né. E a próxima vez ele vai pra praia. Bom, vou guardar esse carro aqui agora, troca. Tem um helicóptero aqui na base, ó. Vou pegar esse helicóptero aqui agora. Vou ali fazer cartão, galera. Eu quero ver se eu acho a... A ciclonita, galera. Aquela bomba ciclonita. Aquela... A bomba mais forte do leste, né. Vou achar essa bomba aí, galera. Vou conseguir até raidar a base da medalha lá, galera, ó. Eu cheguei atrasado, né, troca. Infelizmente, de novo, né, personagens? De novo, eu cheguei atrasado. Entrei agora com 44 horas, faltando. E a medalha caiu com 52, tá, galera? Na verdade, entrei com 48, tá? Tem 4 horas atrás que eu entrei. No servidor, tá, troca. O servidor caiu com... Pra quem não sabe, no servidor do Lord caiu com 52 horas, tá? Tá, galera? O que é isso aqui? Ah, acho que é uma base boost, galera. É a base boost. Ó, galera. Eu vou explicar pra vocês por que que eu sei que é uma base boost, né. Como que eu sei. Isso aqui, troca, ó. Tá vendo essa planta? Você não consegue construir perto dessa planta. E aqui, a base tá construída em cima da planta. Ou seja, é uma base boost, né. Porque um player normal, ninguém consegue construir em cima dessa planta. Ah, tá de pedra aqui e a outra porta tá de ferro, troca. Vou lá na base buscar a bomba rapidinho. Acho que vou até aqui no jarvan, galera. Tem um jarvan aqui perto. Vou dar uma olhadinha ali. Vai que ali tem umas bomba óleo. Eu sempre deixo o luxo no jarvan também, né, galera. Vou ali rapidinho. Pode ser que tenha bomba óleo ali. Já que eu preciso de dinamite aqui também, troca. Já porto a porta, a outra porta ali dentro, tá de ferro. Então vamos lá. Vamos ali no jarvan rapidinho. E já cortamos aqui. Aí, galera. O jarvan, um do jarvan, fica aqui em frente a... Bandit de canta. Acelera, bem acelera. Por dentro também, galera. Tá tudo estilo. Aqui nessa porta, não era uma porta, tá, galera. Isso aí era uma parede. Foi porque era aquela vez que eu doei a base pro Pratina lá. Só que daí ele quitou o servidor e devolveu a base, a... Devolveu o jarvan, tá, galera. Aqui também sempre fica três forja. E queimando 24 horas, tá, galera. Sempre. Agora aqui porque eu meio que tô abandonando o servidor já. Essa bazuca mesmo eu vou deixar aqui, ó. Uma coisa de cartão também que eu deixo aqui, galera. Tô procurando a bomba. Cadê as bombas? Eu sei que eu tinha deixado... Ó, capacete de energia. Ah, tá aqui. Não tá aí, não, galera. Mas eu lembro que eu tinha deixado dez bomba a ordem em algum lugar por aqui, troca. Tá nesse baú. Não, isso que eu já olhei. Vou falar nisso que eu vou até levar algumas coisas aqui. Vou ter que ir lá na base mesmo. M4, que bezeria também vou deixar aqui. Vai com alguém raiva lá, né, troca? Será que eu tenho quase um baú de M4 em outra base, galera? Outro jarvan desse. Então, quando o jarvan tá totalmente full titânio, né? E é bem pequenininho, né, galera? Daí a pessoa que for raiva, ela vai pensar duas vezes, né, troca? Aí tem mais dois jarvan, galera. Tem a base, tem esse jarvan e tem mais dois. Só que os dois jarvan é na outra ponta, né? Daí eu não consigo ver aqui no mapa pelo gabinete. Então, galera, voltei na base, guardei o loot. E já peguei a jarvan e voltei aqui pra raidato, ó. Então, galera, uma dica pra vocês, tá? Como você vai procurar a base boot pra saber a ver se... Não, isso aqui é uma base boot ou é uma base de player ou alguma coisa. Então, você sempre... Ó, tá de ferro por dentro. Vai ter loot dentro, galera. Eu peguei aquela bomba óleo. Ah, bamba! Eu peguei as bomba óleo daquele do raid lá, galera, da base anterior ali. Tinha quase 60 bomba óleo. Aí eu preferi, eu vou usar 30 em cada porta. Então, eu preferi gastar a bomba óleo em vez de dinamite. Ó, aqui ó, peitoral de estilo, tropa, tá vendo? Imagina uma base dessa aqui sem encontrar ela no início do servidor, tropa. Pra quem ruxa o servidor, né? Ao invés de ficar fazendo cartão, só procurando base boot. Sem falar do luxo do cartão, né? Meu Deus, será que é um bom aqui? Ainda faltou bomba. Ah, faltou 10, eu acho. 10 ou 20. Ah, bamba! Cuidado que explode, velho. Tem a baú grande, galera. Se tiver baú grande, aí é sinal que tem loot bom, né? Na verdade, já tem loot bom, né, galera? O peitoral de estilo que eu não tinha ainda. Só tem a bota, se não me engano. Apesar que eu não vou usar essa roupa também não, galera. É, aqui é só mais roupa mesmo. Tem baú não. Acho que tem um baú lá no fundo, sim. Beleza, quebrou-se. É só luz do gabinete mesmo, galera. O baú que tem é baú pequeno. Esses baú de madeira nunca tem nada, tá, galera? Não adianta nem procurar. Nem perca seu tempo olhando. Uma madeira, esse que eu vou levar pro outro jarvan. Ah, não, o outro jarvan tá full já, o gabinete, galera. Não cabe mais nada. Beleza. É por isso que eu falo pra você, galera. No início do servidor tem muita gente que aprende SMG, tropa. É a pior coisa que você faz, galera. Aprender SMG. Ah, com o início do servidor ali, eu morro muito fácil, eu perco meu SMG. Pra quê? Então, se você perde seu SMG, pra que você vai usar? Entende? Deixa SMG no seu lado pra você defender a base. É questão de... Primeiro horário, quando você entra no servidor ali, você começa a fazer cartão. Do nada, você mata um cara ali que deslogou. Ou o cara alagado, o cara tá com SMG. Ou você vai num drop lá, tem muita gente morrendo. E você vai lá escondido, pega com SMG, pega uma usa, alguma coisa. E já corre pra sua base, galera. Não precisa aprender SMG, não precisa aprender cutelo, não precisa aprender machado de ferro. Essas coisas tudo. Nem machado de estilo eu não aprendo, galera. Nem facão. Porque você chega mexendo no... Terceiro quarto de servidor, que passa muito rápido. Terceiro quarto de servidor, você tem um baú de machado, de tratado. É um baú de facão. Daquele facão grande, né, galera. Normal. E você tem um baú de SMG que você tá tripulando, só. Então, não... Eu, pelo menos, não compre... Eu não uso fazer isso, tá, galera. Não... Aqui, eu vou falar pra vocês, né. Não dá pra você construir, tá vendo? Então, se você vê alguma construção assim, ó. Pode ter certeza que é base boost, tá? Ou então, perto de uma antena, por exemplo. Perto... Que antena também, perto dela, você não consegue construir, né. Perto de algum local que você sabe que não dá pra construir e tiver construído. Pode ter certeza que é uma base boost, tá bom? Então, galera, esse é o vídeo. É ficando por aqui. Deixa o like, se inscreve no canal.